Quer canta? Quer canta? Quer canta? Quer canta? Relaxar 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 Através 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Longe 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 Solitário 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 Usualmente 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 Bem-vinda 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 A fazer compras A fazer compras A fazer compras Fazer compras Histórico 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 Garganta 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 Relaxar 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 Através Através Cartão 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 Usualmente Bem-vinda Bem-vinda A fazer compras A fazer compras Histórico Histórico Escritório 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 Brilhante 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 Escapar 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 Aqui 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 Shampoo 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Estar 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 Descobrir 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 Escritório Escritório Brilhante Brilhante Escapar Escapar Neve Neve Aqui Aqui Shampoo Shampoo Um recado Um recado Estar Estar Descobrir Descobrir Escorregar Escorregar Irmão 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 Ventoso Ventoso Abalha 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 Respeito 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 Passar 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 Rico 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 Bravo 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 Obedecer 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 Escriturário 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 Internet 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 Irmão Irmão Ventoso Ventoso Abelha Abelha Respeito Respeito Passar Passar Rico 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 Bravo Bravo Obedecer Obedecer Escriturário 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 Internet Informação 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 Obrigado 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 Corredor Verifica Coração 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 Fulscópio 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 Olá 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 Quiluroso 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 Proprietário 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 Acontecer 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 Informação Informação Obrigado Obrigado Corredor Corredor Verifica Verifica Coração Coração Telescópio Telescópio Olá Olá Quiloroso 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 Proprietário Proprietário Acontecer Acontecer Cunitas 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 Estranho 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 Escorrendo 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 Chão 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 Espaço 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Erros 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 Aguarde 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 Já 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 Motorista 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 Conectar 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 Estranho Estranho Escorrendo 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 Chão Chão Espaço Espaço Além disso, além disso, arroz, arroz, aguarde, aguarde, já, motorista, motorista, cultar, 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 sonolento, 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 remédio, 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 todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, ouvir, 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 passado, 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 Simbulum Caso 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 Sopping 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 Mês 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 Clutar Clutar Sonolento Sonolento Remédio Remédio Todo mundo Todo mundo Ouvir Ouvir Passado Passado Simbulum Simbulum Caso 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 One Egg de Neve One Egg de Neve One Egg de Neve Enviar 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 Acima 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 Sólo 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 Rápido 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 Árvora 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 Sombrio 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 Perder-se 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 Vender 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 Chemical Ninguém 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 One X Neve One X Neve Enviar Enviar Acima Acima Solid 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 Rápido Rápido Árvore Sombrio Sombrio Perder Perder Vender Vender Ninguém Ninguém Honesto 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 Imagina 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 Especial 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 Feliz 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 Friado 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 Elétricum 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 Cavalo 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 Vejo 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 Tigra 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 Buraco 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 Honesto 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 Imagina 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 Especial 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 Feliz 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 Queijo, tigre, tigre, buraco, 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 facto, 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 facto. facto, eu, 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 qualquer coisa, qualquer coisa, Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ampla. 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 Postar. 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 Passaporte. 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 Cibonete. 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 Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Lugar, colocar Por sorte Construir 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 Facto Facto Eu Eu Qualquer coisa Ampla Ampla Postar Postar Passaporte Passaporte Cibonete Cibonete Lugar Colocar Lugar Colocar Por sorte Por sorte Construir Construir Mover 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 Razão Rizar Rizão 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 Local 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 Branco 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 Ocultar 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 Nevado 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 Cumprimentar 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 Seco 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 Novo 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 Igreja 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 Mover Mover Razão Razão Local 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 Branco Branco Ocultar Ocultar Nevado 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 Cumprimentar 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 Seco 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 Novo Igreja Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Ventista 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 Cidade 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 Fritar 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 Questão 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 Salve 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 Nublado 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 Ausente 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 Fábula Fábula Fabula Fábula 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 Soldado 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Dentista Dentista leaks Cidade SX Cidade Fritar Fábula Cidade Fritar 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 Crítio udlado Em Es Questão Salve Salve Nublado Nublado Ausente Ausente Fábula Fábula Saudável Saudável Sorte 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 Difícil 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 Desear 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 Subtrair 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 Exame 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 ainda 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 rir 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 poupar 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 Sussurro Sorts Difícil Pesear Pesear Subtrair Subtrair Exame Exame Ainda Ainda Rir Rir Poupar Masculino Masculino Sussurro Sussurro Manter 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 Favorito 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 Rainha, querida, 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 solta, 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 solta. Solta, solta, todo, 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 criança, criança. CRIANÇA CRIANÇA ATIVIDADE 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 COMUNICAR 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 VELOZES 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 MANTER MANTER FAVORITO FAVORITO RAINHA RAINHA CRIDA 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 SOLTA SOLTA Todo Todo Criança Criança Atividade Atividade Comunicar Comunicar Velozes Velozes Clássico 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 Distrito 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 Futuro 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 Inseto 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Claro 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 Fumaça 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 Fogo 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 Excelente 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 Pargar 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 Clássico Clássico Distrito 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 Futuro Futuro Inseto Inseto Desenho animado Desenho animado Claro Claro Fumaça Fumaça Fogo 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 Excelente 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 Pargar Pargar Inteligente 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 Dinheiro 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 Tipo Tipo Engenheiro 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 Clube 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 Ciclo 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 Procur 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 Armário Armário de roupa Evento 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 Dinheiro 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 Tipo 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 Engenheiro 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 Clube 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 Ciclo Ciclo Clube Nesi Clube Ciclo armário de roupa evento estrada 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 alimentação 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 falhou 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 diligente 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 d d d d d liga 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 chevoso 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 seguro 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 significar 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 estrada estrada Alimentação Alimentação Falhou Falhou Diligente Diligente D Lida Lida Chegoso Chegoso Somente Somente Seguro Seguro Significar Significar Amarelo 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 Flutuador 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 Atrás 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 Vestir 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 Cedo 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 I I I E Refeição 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 Círculo 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 Osso 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 Convite 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 Amarelo Amarelo Flutuador Flutuador Atrás Atrás Vestir Vestir Cedo Cedo E E Refeição Refeição Círculo Círculo Osso Osso Convite 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 CoDra 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 Serviço 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Inventar 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 Oi 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 Desperdício 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 Sobrevivência 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 Ensolarado 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 Torcer 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 Teste 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 Quadra Quadra Serviço Serviço Às vezes Às vezes Inventar Inventar Oi Oi Desperdício 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 Sobrevivência 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 Torcer 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 Teste 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 Do Ferrovia 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 Impurrate Impurrate Empurrate Aviante 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 Violento 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 Famoso 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 Popt 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 Dragão 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 Manhã 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 Nome 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 Mudança Mudança Ferrovia Ferrovia Empurrar Empurrar Aviante Aviante Violento Violento Famoso Famoso Pópto Pópto Dragão Dragão Manhã Nome 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 Reciclar 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 Vehiclo 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 Cintuas 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 A principal A principal A principal Nave espacial 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 Lição 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 Ordem 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 Mãe 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 Nascermos 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 Deitar 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 Reciclar Reciclar Veículo Simples Simples A principal A principal Nave espacial Nave espacial Lição Lição Ordem Ordem Mãe Mãe Nascermos Nascermos Deitar Deitar Enigma 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 Nós 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 Castanho 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 Olvum Lugal 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 Dorido Volta 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 Bola 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 Queimar 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 Enigma Enigma Noz Noz Castanho Castanho Ovo Ovo Legal 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 Questionário Questionário Dorido 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 Volta 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 Bola Bola Emigma Queimar Amiga 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 Conjunto Bambida 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 Temperatura 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 Próprio 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 Voa 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 Opinião 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 Choque 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 Sugerir 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 Saúde 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 Amiga Amiga Conjunto Conjunto Bebida 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 Temperatura Temperatura Próprio Próprio Boa 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 Sugerir Saúde Saúde Borda 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 Retorna 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 Fraco 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 Enquanto 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 Importante 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 Sair 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 Beren 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 Pared Pared Eutronicum 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 Juntos 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 Anel 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 Borda 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 Retorna 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 Fraco Fraco Enquanto Enquanto Importante 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 Sair Sair Pared Pared Eutronicum 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 Juntos 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 Anel Anel Cê 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 Milho 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 Ilha 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 Aconselhar 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 TURNAR-SE 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 AZU 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 ADVOGAD 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 POEMA 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 SEGREDO 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 COZINHAR 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 Milho Ilha Ilha Aconselhar Aconselhar Tornar-se Tornar-se Azul Azul Advogado Advogado Poema Poema Segredo Segredo Cozinhar Cozinhar Nuvem 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 Frio 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 Tornar-se Tornar-se Metade 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 Selvagem 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 Tamanho 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 Estrangeiro-me 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 Uralha 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 Orelha Lembrar 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 Prejuízo 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 Nuvem Nuvem Frio Frio Senhorita Senhorita Metade Metade Selvagem Selvagem Tamanho Tamanho Estrangeiro Estrangeiro Orelha 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 Lembrar 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 Prejuízo Senhor Lavo 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 Segurança 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 Poluir 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 Sentir 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 Em 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 Programador 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 Ganhar Suave 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 Canto 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 Senhor Senhor Lavo Lavo Segurança Poluir Poluir Sentir Sentir Em Em Programador 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 Ganhar 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 Suave Suave Canto 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 Tiers 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 Importam 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 Lançar 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 CHORUM 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 FEBRE 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 MAIO 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 DOR DE ESTÔMAGO DOR DE ESTÔMAGO DOR DE ESTÔMAGO DOR DE ESTÔMAGO ADORÁVEL 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 PERSONAGEM 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 OBJETIVO 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 TER 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 IMPORTAM 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 LANÇAR LANÇAR CHORUM CHORUM FEBRE Febre Meio Meio Dor de estômago Dor de estômago Adorável Adorável Personagem Personagem Objetivo Objetivo Implorar 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 Acreditam 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 Diretor 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 Seu 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 Aceita 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 Como 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 Mestre 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 Tesouras 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 Orgulhoso 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 Clima 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 Implorar Implorar Acreditam Acreditam Diretor Diretor Seu Seu Aceita Aceita Como Como Mestre Mestre Tesouras 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 Orgulhoso Orgulhoso Clima Clima Poucos 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 Pinista 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 Névoa 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 Relatório 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 Classe 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 Viagem 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 Partida 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 Parece Brinquedo 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 Leve Pinista Pinista Névoa Névoa Relatório Relatório Classe Classe Viagem Viagem Partida Partida Parece Brinquedo Brinquedo Baixa 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 Tráfego 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 Escolher 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 Parque 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 Banulho 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 Barato 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 Pogaço 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 Lua 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 Construção 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 Baixa, baixa, tráfego, tráfego, escolher, escolher, Porque, porque, banulho, banulho, barato, barato, Pogás, Pogás, lua, lua, construção, construção, Terra, terra, em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, Rocha, 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 deixai, 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 Deus, 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Planeta 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 Impostar 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 Linha 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 Coçar Coçar Caçar 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 Natureza 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 Linha 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 Deus Esta noite Esta noite Planeta Planeta Emprestar Emprestar Linha Linha Caçar Caçar Natureza Natureza Você 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 Plantar 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 Artista 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 Diferença 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 Luta 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 Rosa 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 Programa 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 Venha 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 Cuidado 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 Rabo 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 Você 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 Plantar 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 Artista 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 Diferença. Diferença. Luta. Luta. Rosa. Rosa. Programa. Venha. Venha. Cuidado. Cuidado. Rabo. Rabo. Esposa. 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 Anjo. 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 Meio ambiente. 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 Esqueço, esqueço, pintura, 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 pintura. 13, 13, 13, 13. Impressionar. 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 Plástico. 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 Perna. Perna Lento 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 Esposa Esposa Anjo Anjo Meio ambiente Meio ambiente Esqueço Esqueço Pintura Pintura Treze Treze Impressionar Impressionar Plástico Plástico Perna Perna Lento Lento Saltar 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 Durante 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 Caro 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 Cheio 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 Biblioteca 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 Bolo 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 Cientista 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 Balde 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 Frente 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 Rota 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 Bolo 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 Cientista 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 Balde Balde Frente Rota Rota Com licença Com licença Com licença Com licença Cão 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 Nubuloso 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 Introduzir 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 Mensagem 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Fresco 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 Porquê 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 Sopa 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 Com licença Com licença Com licença Desse Introduzir 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 Mensagem 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 Período de Férias Período de Férias Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Fresco 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 Porquê Porque Sopa Sopa Local na rede internet Brilho do sol Brilho do sol Brilho do sol Capacete 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 Clique 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 Máquina 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Sepultura 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 Soldado 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 Perigoso 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 Local na rede internet Local na rede internet Brilho do sol Brilho do sol Capacete Capacete Clique Clique Máquina Máquina Dor de dente Dor de dente Dor de dente Nas proximidades Nas proximidades Sepultura Sepultura Soldado 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 Perigoso Perigoso Toque 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Grafico Gráfico 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 Exemplo 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 Outro 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 Comum 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 Como Piloto 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 Mandar 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Avião 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 Toque Toque Eu mesmo Eu mesmo Gráfico Exemplo 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 Outro Outro Como 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 Piloto Piloto Mandar Mandar Lado Lado fora Lado fora Lado fora Avião Avião Esquerda 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 Exposição 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 Precisar 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 Banco 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 Presidente 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 Bilhete 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 Gerson 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 Logista 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 Resistente 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 Lírio 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 Esquerda 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 Exposição 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 Precisar Precisar Banco 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 Presidente 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 Bilhete 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 Guirçom Logista Logista Resistente Resistente Lírio Lírio Ao longo Ao longo Ao longo Ciência 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 Voluntário 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 Ator 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 Museu 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 Fort 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 Indiano 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 Noite 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 Tigela 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 Calendário 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 Ao longo Ao longo Ciência Ciência Volontário Volontário Ator Ator Museu Museu Forte Forte Indiano Indiano Noite Noite Tigela Tigela Calendário Calendário Surpreendente 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 Engraçado 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 Peru 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 PORU PONTO 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 ESTUDE 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 OCE 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 COLOCAR 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 Cúcar Cúcar Torn 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 Para 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 Pressa 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 Surpreendente Engraçado 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 Peru Peru Ponto 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 Estude 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 Alcance Alcance Colocar Colocar Torn 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 Para 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 Pressa 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 Espacito Torn Vamos Estude Torn A CIDADE NO BRASIL